Fala, donos do churrasco! Trazendo uma moda hoje muito pedida pra vocês e que particularmente eu gosto muito. É a música Passe Livre, do Theodoro Sampaio. Ela é muito parecida, dá pra você fazer um pote porri com a música Vestido de Seda, que já foi ensinada aqui, acho que foi a primeira ou segunda aula do canal. Um tempão atrás, hein? Então se você gosta dessa música, já deixa o gostei, se inscreve no canal, eu vou tocar a música e depois eu passo os detalhes, se você não conseguir me acompanhar. Sem tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu que provoca a vida Você se irrita, diz que me odeia E xinga e me ouve Só de cara feia Se não vem entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Você é Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Se você não quer Mudar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Tudo que você precisa Pra tocar bonito Pra tocar de forma simples Você vai ter um repertório selecionado Pra você Coisa mais linda Se você quiser saber mais Clica aí no primeiro link E vem ser um dono do churrasco Agora vamos falar um pouquinho Sobre a música Bom nós tocamos a música No tom original Então a gente utilizou aqui o sol Momentos de preparação Sol com sétima Utilizamos o dó O ré E só E a batida que a gente utiliza É a clássica da Guarânia né Baixo, cima, baixo, cima, baixo Realmente não tem segredo essa batida É só você dar um tempo entre elas E desenhar a primeira palhetada Ou igual eu estou fazendo aqui com os dedos Pode fazer com a palheta Tanto faz Então desenha a primeira E dá um tempo Não tem segredo Treina bastante que vai dar certo E ó Tem uma caída que eu faço na música Que eu sei que vocês gostam E vão perguntar como que faz Então é o seguinte A gente vai estar no sol E a gente vai cair pro ré Então o seu dedo 2 que está aqui ó Na corda 6, casa 3 Vai fazer ó O que que você fez? Tocou com ele na casa 3 Tocou na casa 2 Tocou na casa solta Tocou na corda solta E na corda 4 solta Mas já fazendo o ré Não tem segredo Não tem segredo Você pode parar a música Ou fazer uma no baixo aqui E uma lá embaixo Fica a seu critério aí ó Se você gostou Deixa o seu comentário Curte esse vídeo Se inscreve no canal E compartilha também Com algum amigo seu Tamo junto Vou deixar mais dois vídeos passando Escolhe mais um Pra continuar aprendendo violão comigo E... Bora tocar? Tchau 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 Tchau